Misericórdia sem justiça devido que algum de nós seja indiferente à parábola do proprietário da vinha que saiu para contratar trabalhadores. Uns começaram às 6 da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 13 e outros ainda às 5 da tarde. O curioso nisto é que o proprietário aos primeiros acordou com eles um denário de pagamento mas com os outros ele apenas disse que lhes pagaria o que fosse justo. Sabemos bem que no final do dia não só o proprietário começou por pagar aos últimos que tinham chegado como pagou a todos por igual, um denário. Quanta dificuldade temos nós em entender a justiça de Cristo. Talvez seja por isso que ele nos encarrega apenas da misericórdia e não da justiça. Quando ganhamos uma pessoa para Cristo pela justiça e pelas regras, o que ganhamos é um justiceiro legalista. Mas se ganhamos uma pessoa pelo amor e misericórdia de Cristo, ganhamos um cristão misericordioso. Não nos esqueçamos que aquilo com que ganhamos uma pessoa para Cristo é aquilo para a qual a ganhamos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri